Gostei, gostei, tamo junto aqui, eu e você fazendo essa parceria massa, sabe por quê? Porque nós estamos agora, é dentro do centro nervoso, meu querido Gerald. Aí você já sabe, não, o Elton Alencar, Gerald porque o homem é famoso, por onde ele passa, ninguém não passa desapercebido. Até agora, meu querido, aqui tem rendido várias prisões o Elton Alencar. E uma delas está aqui, ó, o delegado Tales Gomes, do GPE, conseguiu desarticular uma boca de fundo e também um homem que trabalhava com delivery. Agora, delegado, como se deu a prisão desse indivíduo e esse material que vocês encontraram com ele, ele utilizava justamente para fazer as entregas em pontos específicos? Exatamente, boa noite. A gerência de polícia especializada realizou levantamentos na região do Real Copário, especificamente ali na invasão, cruzamento com a Rua Dourada, onde tem uma invasão. E nós identificamos a pessoa do Bruno, que foi presa agora à tarde, vendendo drogas numa residência, na qual nós cumprimos o mandato de busca e apreensão agora há pouco. Antes da gente chegar, ele havia saído fazendo uso da moto e uma bag, né, aquela mochila de delivery, e logo em seguida voltou. Ele não tem nenhum estabelecimento comercial e não há indicativos de que ele preste serviço para nenhuma empresa. Ele deve provavelmente ter saído fazendo uso da moto e da mochila de delivery para não chamar a atenção da polícia. E voltou rapidamente no momento que a gente chegou, ele fechou a porta, ainda conseguiu jogar uma parte da droga no vaso sanitário, mas nós conseguimos aprender grande quantidade de droga, mais de mil reais em dinheiro. A moto que ele utiliza é para fazer a entrega de drogas e uma balança de precisão. O senhor delegado, ele já é uma pessoa conhecida, vocês já estavam fazendo levantamentos em torno dessa ação dele? A gente está com alguns levantamentos na Zona Norte. Semana passada, sábado, nós prendemos o Daniel Maicon em José de Freitas, mas ele é da Água Mineral, onde ele trafica drogas, o traficante já condenado, e agora fizemos a prisão do Bruno, que está sendo preso a primeira vez e logo por tráfico de torpecentes, mediante uma investigação que a gente tem em curso na Zona Norte. Uma quantidade considerável. Exatamente, um kit completo de droga. Crack, maconha, cocaína, balança de precisão. O famoso mesclado, ele tem tudo ali. Exatamente, o movimento lá na rua dele era intenso, na questão da venda de entorpecentes, a gente detectou isso durante alguns levantamentos que a gente fez na região, e representamos pela busca e apreensão e cumprimos hoje. Delegado Tales, quando o senhor passa, sempre teve ali o apoio também da população, e hoje no GPR não é diferente. Qualquer informação que possa levar essas pessoas, tem algum número onde está sendo disponibilizado, e a gente já sabe, e deixa bem claro que todas as participações, todas as denúncias, elas serão mantidas no mais absoluto sigilo. Exatamente, nós temos um WhatsApp, que é o 9991-0455, e o perfil do delegado Tales Gomes, onde a gente recebe as informações, manda a equipe fazer um levantamento e faz a diligência. E claro, acabei de dizer que a sua identidade não será revelada, é o sigilo absoluto, porque o trabalho e o comprometimento da equipe do delegado Tales Gomes é justamente fazer os levantamentos devidos e colocar os infratores atrás das graves. Exatamente, a gente conta com o apoio da comunidade, enviando mensagens e o direct, né, para o nosso perfil no Instagram, e acima de tudo o profissionalismo exige, né, a questão do sigilo e o tratamento de forma correta das informações, para a gente prender os criminosos que causam transtornos em várias zonas de Terezinha. Ué, Italencar, eu quero agradecer aqui em primeiro lugar o delegado Tales Gomes, que está no meio de um procedimento, saiu só para falar com a nossa...